Olha só gente, uma creche pública da capital tem um projeto muito bom para ajudar as mães no momento bem complicado para a criança, né Karen, você que é mãe? É, sim, bastante. É o projeto Tchau Xixi. A repórter Marcela Valdes quem vai explicar para a gente como é que funciona essa iniciativa e com certeza já serve aí de dica para quem vai precisar passar por esse processo em casa com os pequenos. Como diz a própria Yasmin Eu estou bem grandona E por estar assim, já grandona, precisou sair das fraldas Três meses ela se saiu super bem e depois aqui da creche ela foi ficando cada vez melhor nesse sentido de ir ao banheiro, já está começando a ir sozinha Já o Rafael, pela carinha, dá para perceber que o desfraude está só começando Está a caminho, ele começou com o interesse de ir acompanhando os amiguinhos, acompanhar a irmã também para ver quando ela vai no banheiro Por vezes ele pede para tirar, às vezes não e às vezes vai na fralda mesmo, a maioria das vezes A Lara e a Maria Clara desfraudaram antes dos dois anos de idade. Foi um processo que começou em casa e terminou na escola Eu expliquei para elas que estavam desfraudando e elas disseram à mãe, a partir de hoje a gente vai começar a colocá-las direto lá Elas foram fazendo, foram fazendo, teve uma vez no chão, uma vez no colchão, mas nem para dormir assim elas usam mais O objetivo nesta sala de aula é que todos os alunos abandonem as fraldas, tudo graças ao projeto Tchau Xixi Quem já era desfraudado começou a incentivar os amiguinhos que ainda não eram E a intenção é de que até o fim do ano não haja mais fraldas por aqui As crianças aprendem com brincadeiras a usar o penico, primeiro com a história do ratinho Ratinho, o que tem dentro da sua fralda? Ai, o ratinho mostrou Nada Não tem? Nada A fralda dele estava o que? Vazia Vazia, limpinha Depois elas ajudam a tirar a fralda das bonecas Colocam no bacio e vestem de novo O banheiro é todo decorado E quem usa certinho tem direito a colar figurinha no painel Tem crianças que acabam antecipando essa fase Outras tem um período mais tardio Mas tudo a seu tempo Então esse projeto foi pensado nisso Pensando na especificidade de cada criança e respeitando o tempo de cada uma Mas este médico pediatra orienta Tirar as fraldas deve ser um processo natural Se os pais obrigarem, as crianças podem ter problemas de saúde Como inflamação na bexiga e constipação Cada criança tem um tempo e ela avisa Ela avisa, avisa como? Se ficando mais tempo com a fralda seca E respondendo a mãe Desde que ela aceite, ela vai fazer Umas com dois anos, mas outras até com três anos Então respeito, porque se você não respeitar As consequências de forçar uma criança a fazer o xixi Ou a fazer o cocô São muito maiores e levam muito mais tempo a consertar Do que esperar ela no tempo certo dela Tipo de revolução Tipo de droit Tipo de pracal